Sim. A Takuya... Ele tá marcando no mapa. Fraude! Pum! Pum! Fraude! 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 Mastiff é uma fraude! Mastiff é uma enganação! Mastiff não serve... Enfia o Mastiff no cu! Mastiff não serve uma porra nenhuma! Mimimi Mastiff! Mimimi Mastiff! Ah, vai! Vai pro inferno! Vai! Melhor arma do jogo, essa birosca! Legal. Próximo vídeo do canal vai ser o Ogro fazendo review do Apex dentro de uma banheira de Nutella. Olá, amiguinhos! Bem-vindos a mais um vídeo! Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos ver um joguinho muito legal, meu! É o Apex Legends, meu! Vou mostrar pra vocês todas as lendas enquanto tomo banho na Nutella, tá ligado? Ai, caralho, bichinho! O maluco do veneno é mau também! É! O cara acho que é foda, pelo menos eu jogo muito com ele! Então... Aí que tem! Tem o foda bom e o foda mal! Qual que é o seu... Vila da mãe, bicho! O cara foi no meu binho aqui, velho! Amiguinho! Pegaram o meu Nut, meu! E aí, Gaud Horn, o elvo! Caralho! Pegaram a mochila dourada, vocês acreditam? Nossa! Roubado! É mochila de ouro! Sou um garoto de ouro! É certo que não! É... Então... Nossa! Tem um turbo compressor aqui! Não! Caiu o time atrás! Caiu atrás? Ele caiu do lado de lado! Eu acho que eu quero o balãozinho mesmo! O balãozinho aqui, ó! A gente tá com a Iria ali em cima! Eu peguei o balão! Também quero viajar nesse balão! Ghost é fantástico! É a barba mágica! Com ele tudo fica divertido! O que é passivo aí? Ghost é um bastião! O Guax não piscai, por favor! Não for usar? Ah, sei! Opa! Olha quem tá aqui! Tô com a Wingman aqui! Wingman! Vou meter uma Wingman Spitfires! Hummm... Deixa eu ver só! Aqui tem um R.E. Se vocês gostarem! Sou feliz! Sou feliz! O que? Nossa! Tô com a Wingman dourada! Meu Deus! Porra! E eu tava aqui embaixo pegando a Wingman... Humilde! Tu tava me achando o melhor porque eu peguei a... A... Humilde! Exatamente! Ai, ai! Atacuia sovieto! Posso trocar! Ah, o cara aqui! O cara agora comigo! Como assim? Onde? O cara aqui! Aqui atrás! Tem um comigo bem ruim! Esse aí já foi! O cara agora na roca! Xabrabraw! 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 Já beijou o chão! Caralho! Não posso jogar quieto! Não pode! Não pode jogar quieto! Não pode jogar quieto! Não pode! Para de chorar! Esse aqui não tem! Olha! Amiguinhos! Olha! Amiguinhos! Perfurador! Caraneus! Caraneus! Perfurador! Perfurador! Aqui! Olha! Samira aqui! Samira aqui! Mas eu tô usando o Wingman! Mas eu vou pegar porque você vai precisar depois! Se você me pede, tá? Tá! Aí eu dropa o Wingman! Isso se chama altruísmo, senhoras e senhores! É você ceder para o amigo um espaço do seu próprio inventário! Backpack! Chama inventário ou inventório? Inventário! Inventário! Que eu joguei... É! Eu joguei Diablo 1 durante muito tempo e lá era inventório! Era inventório! Sim! Inventório! Tá! Não sei se foi um erro de tradução! Mas... Que em inglês é Tor... Inventory! É! É! Vou ter que... Criar o vídeo de novo! Gosto muito de jogar com a Spitfire também! Normalmente eu fico com a Spitfire e o meu Wingman! Ou uma 301! Sim, Rafael! Isso é bom! Eu tava vendo os profissionais jogando naquele torneizinho lá do... Da Twitch, Twitch Rivals! E era bem a escolha de... De arma deles! E a Spitfire ela tem um recuo tipo quase negligenciável, velho! Sim! A médio, o longo alcance... Ela é talvez... Cara... Poderia ser melhor que um Sniper! Tá ligado? Então... Fala muito bem dela! Perfurador de crânios e... Homem Aza aí! Perfurador de crânios e Homem Aza! Já dropei meus negócios! Foda-se! Eu tô do outro lado aqui, galerinha! Tem perfurador de crânios e Homem Aza aqui! Ah! É que ele já tem a douradinha! É! Tem a douradinha! Ele vem pronta! O loot! Já foram sangue! Não quer sangue! Ó! Passaram aqui já, hein! Beleza! Vamo lá no... No lagosta! No lagosta! Skull piercer! Ah... Dá vontade de levar dois perfuradores de crânios de tão gostoso que é, né? Né? Longbow e Wingman! Não seria português de Portugal? Não! Não! Ninguém traduz nada em português de Portugal porque... Portugal é do tamanho de Pernambuco, tá ligado? Não é um mercado consumidor, assim... O que que o português consome, senhor Pedro Fernandes que tá no chat? Vinho! Vinho! É... Peixe! Bacalhau! Peixe, é! Frutos do mar, né? Em geral, vamo dizer! Pastel de Belém! Sim! Pastel de Belém! Quer falar mesmo? E o ouro das colônias! É isso que o português consome! Então eu posso zoar, hein? Então, é isso aí! Tô nem... É, tem um vídeo, eu acho que do... Cara... Tem um vídeo de um comediante! Pode! Pode aí, hein? Que ele fala justamente isso! Ele fala assim... Sou judeu, preto, gay... É... Sei lá! Fala tudo aí! Tipo assim, eu posso fazer... Eu posso fazer piada com tudo! E aí, qualquer um, né? Então... Acelerador, velho! Vou voltar aqui pra nós... O português consomem índios! Pesado! 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 E os padres coroinhas? O de gão pega e piora para nada! O de gão pega e piora para... É mais forte que eu! Ah! Ó! Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, pessoal da Twitch. Vocês que acompanham canais aí No qual Vocês não conseguem Dialogar Você não vai conseguir mandar a mensagem Porque o streamer não vai te ler Você não vai fazer amizade Né Eu acho, eu não sei Vocês podem falar assim, ah você não entende nada de Twitch Aí eu vou falar, tudo bem, eu não entendo nada Mas eu acho tão mais legal Você acompanhar um streamer médio Um streamer pequeno E poder bater um papo, e poder ser Ter essa brotherage Essa receptividade Esse calor humano Esse abraço Esse ósculo Libidinoso Não tem igual Você é anotado Você faz amigos O que? Hoje mais cedo Tá todo mundo falando assim Pô Eu não jogo Exatamente Eu não jogo Que não tem amigos Aí Não tá acompanhando o canal Dogealman já certa Não tá entrando no discord Opa 301 Ah, eu dropei ela Tocou 99 Bem que eu tava estranhando Tocou 99 Tocou 99 Sim, isso é foda Falar no chat Não passar 0.5 segundos E dar tempo dele responder Mas eu também não respondo a 0.5 segundos 5 segundos não Chat com mais de 5 mil Mensagem por minuto É uma delícia Imagina Eu tava vendo o... O Alan Outro dia O Alan tava com 26 mil pessoas assistindo Cara, é completamente É insano Tipo assim Ele nem fica Ele nem olha o chat Ele nem tem ponto E o chat É um spam É de emoções Entendeu? É tipo só reação Assim Não dá pra você entender nada É só um spam Assim de... Ele morre E eu pareço assim Lu, 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 lu Capa, 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 capa Porque... Não adianta você escrever porra nenhuma Entendeu? Capa, capa, capa Capa, 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 capa É só isso Entendeu? Você não vai lá Elaborar Sobre A complexidade Do existir Né? Você não vai falar Sobre Filosofia Filosofia Pré-socrática Vou fazer piadinhas de papo Você não vai fazer Sátiras à religião Entendeu? Você não vai ver É, não vai É safe É pra lá, safe Ele fala com subs que aparecem Ah, pode crer Aí pra você mandar uma mensagem Você tem que doar pra ele Pra ter o sub Tem que fazer Tem que botar beats Tem que botar beats O que é É bem decente Eu não criticaria isso aí Mas é muita gente Não, então Pelo fato de ele ser Eu não culpo ele Pelo fato de ele ser grande Imagina se fosse ler todas as mensagens Impossível Não, o ninja nem deve colocar alerta Porque né Deve tirar o som Deve colocar só a imagem Então a pessoa deu sub Porque né O ninja bateu 200k O Alan já fala saco Tipo Quem deu sub E tal O Marcos Mbp falou assim Seu canal é o melhor do Twitch Sem dúvida Você te acompanha dois anos e meio Sei que tô falando Caralho Você acompanha dois anos e meio Meio que o canal nem tem dois anos e meio Mas eu admiro O canal tem dois anos e três meses Mas eu Eu acho que eu entendi Você exagerou Você se chama Tá quase lá Mas esse é o cara que verdadeiramente acompanha Quer dizer que se o canal tivesse dois anos e meio Ele estaria lá todos os dois anos e meio É, tipo Tem que estar cuidado Opa, opa Aqui O Gibraltar toma todos os tiros Você me pergunta Ah, qual que é a tua lenda? Brother Tudo Tudo Né, tipo Tem o cara ali em cima ainda Daquele telhado que eu marquei Tem mais ninguém aqui? Aqui, ó Tomou Tá sem shield Tá 45 Tá vindo aqui a Rafe Não, mandou É o Mirage Tá aqui Tem um filho Eu vi que eu tô Com um shield Um lugar Mirage Mudou uma miragem aqui Deixa eu Matei o cara lá de cima Oh, tomei um sniper Porra, você quer que eu te Por causa do início do Overwatch Pode crer, Marco Eu tô pegando seu pé Falar da arquitetura renascentista em live Delícia, sim Foi Vou te salvar lá, peraí Eu fui muito Fui muito vida louco Eu falei nem em cima Viver, né Gibraltar de frente Tem uma pequena vantagem Na passiva Mas fora isso É muito fácil de matar Tem uma granada E tem um cara no chão aqui, velho A curto alcance não Você vai tomar um shablau Porque o cara tá de sniper Em cima da casa Tá não Matei o sniper Não, não Tem um cara vivo aqui Acabei de matar um Tá, eu vou Malar salvar logo Beleza Aonde você vai? Não é safe? Vai Vai ser não é safe Beleza Mas Mas Marcão Obrigado pelo carinho Tipo Escutar isso Você não sabe Escutar não Ler isso Escutar isso A gente se queixou No tempo inteiro Tá ligado Porque É foda É um mercado saturado Tá ligado Tem quantos streamers Existem aí E o streamer Que geralmente Se destaca mais Ele atrai mais atenção Então quem tá começando Quem não tá aí Há 5, 6 anos Na luta Quem não é profissional Ou quem não tem Um carisma diferenciado Geralmente Tem Tem uma certa dificuldade Então Quando eu escuto Essas palavras de você Eu fico me sentindo Vitorioso Então muito obrigado A todos vocês Na verdade Que estão acompanhando Ó Portal aqui Vou botar lá pro pod Que tá caindo Vamo lá Eu criei um zito line Aqui pras casas Vou dar a volta É difícil você Se destacar E conseguir espaço Exatamente Zito line Cara eu acho Que eu vou voltar Lá e vou pegar a loot Ah não Tem uma unha Pega o meu Portal Show Show Eu tava com Perfura-cabeças lá Sim Nossa Nossa mas aí Nossa Mas aí Eu queria pontes Pra pegar o loot Mas tudo bem É que o anel já fechou Ajuda lá Ajuda lá O ghost Tô pegando Tô pegando Seu portal aqui Vou pegar a loot Aí ó Certamente Ouviu O ogro Mastiff ali ó Mastiff 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 Fraude Mastiff Fraude Me falaram hoje Que a Mastiff Era enganação Vocês acreditam Com todas as letras É eu não gosto dela Porque tem pouca bala Com todas as letras Tem o suficiente Digamos assim Né Suficiente Pra ganhar o jogo Ah não Claro Depende de quantas pessoas Se jogando o jogo Se for anel de partida Não tem como Porra Suficiente Pra ganhar o jogo Mas como pegaram anel de partida Isso tava onde? Eu esqueci Como se fosse o seu loot Tava onde? Já fechou Tava em pontos Ah era lá Ok Remelock Se alguém tiver um capacete sobrando aí Achar um capacete Aqui ó Capacete sobrando É meio complicado Um capacete de bobeira aí Um pacacete Sobrando Um pacacete Precisa não Tem o Ingben Enganação Exatamente Cheguei no momento Onda live E aí Dinocrono Dinocrono é outro Que tá aí Acabou de abrir Dinocrono tá aí Há dois anos e meio Dinocrono tá aí Há dois anos e meio Ô Paulão Quando foi que você começou a acompanhar A live Três pessoas ali Calma aí Tô vendo Correndo ali pra casinha Grappling Grappling Ok Tão dando a ligue Tão trocando Tem um monte de gente trocando Beleza Eu vou ficar bem cuzão Porque afinal de contas É o meu Passada Foi o que aconteceu Caralho Tô com duas Wingman Cadê minha Mastiff Ah tá Tem um cara Dóis da casa E os outros Tão ali Tá subindo Tem gente subindo Highground Dá pra subir aqui Eu consigo Tocar um ult Também Opere essa pão aqui Vou tacar um ult Alguém quer subir Vem comigo É em cima do telhado Não O cara tava aqui Atrás da casa Não Você Ah não Eu tava em cima do telhado É Aí fica meio Tá meio ruim Peguei o highground Deles aqui Vou tacar Piro Agora E subi Tem um cara aqui Embaixo Tem um cara aqui Embaixo Coloquei fumaça Vamos pegar um Regalão de primeiro Vem pra gente Briga Fica com gosto Eu te voltei Cuidado Cuidado E tomei 10 escudo azul Olha Aqui Aniversário aqui Tá sozinho Ali embaixo Essa fumaça aí Tras a cara Nossa Deu headshot God Deu headshot God Eu também dei Estranho Ai caiu Caiu Estão vindo os amigos Os três aqui Os três aqui Os três aqui Recuei Recuei Vou pegar o portal Vai ser ótimo Esse portal aqui Nossa Tomara Não eles não vieram não Eles entraram Eles entraram Ah É que eu ia neles Trás Trás Dei um Vamos jogar de fraude Aqui Fraude matou Fraude matou a primeira Meu Deus Ai miragem Saiu tudo não Não Tem um ainda É a miragem É a miragem Tá aqui Tá morto Tem alguém lá embaixo ainda Parece Ó Chegou o negócio ali agora Da lifeline Acabou de chegar ali Eles estão lá Eu vi um Que dor Que dor Tem 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 Life aí Eu tenho Humilde Humilde Eu tenho Eu tenho Ai Ai Eu vou te montar Voltar lá Pra pegar quais coisas Calma relaxe Deixa eu curar aqui Lembra que tem jeito aqui dentro Os caras que passaram Eles vieram pra cá Eu tenho ult Eu nunca vou esquecer O título que eu dei com triple Acertei HS230 Ô green Ô green Toma aqui Toma desse aqui Já tô Toma esse aqui Também Gostei Tem um aqui Também Solucion zipline da hora Aqui pra nós Só esperar vocês Bora Aqui ó Vai ver Ó o cara aqui ó Aquele redutor de spread É roubado Filha da puta Aqui ó Tá aqui Tá aqui Tomou uma Tomou uma Tá aqui Tomou uma Tô curando Tá aqui Tô curando Tô curando Tô curando Não tô com vocês Tô com ela mesmo Tô morrendo Tô rodando, rodando, rodando. Ataque subiu! Caralho, não entrou meu fênix. Não entrou meu fênix. Eu cancelei antes a hora, fodeu. 10 segundos, mais 10 segundos. 5, 4, fodeu grande. Matei um aqui, morri. Matei um e caí. Matei o mirage e caí. Que bosta! Aí jogador lagado é foda. O jogador lagado é... Devia nem existir. Devia nem existir, na moral. Caiu aqui na fraude. Caiu na fraude, caiu na fraude. Caiu na fraude, caiu na fraude, caiu na fraude. Ainda! Cara, tá com a Krabber aqui, a Sniper. Ah, foi isso então. Eu tomei uma só, vei. Foi tipo, sei lá. 185 na minha normal life. Vamos ver se eu acho outra coisa. Tem onde ressar, né? Faz o seguinte, eu vou usar ela, vocês pegam a minha wingman. Tá dropada a wingman aqui, ó. Pra mim ressar, se for rápido. Eu vou usar a Sniper. Então vai. Bala dela aqui ó, deixaram bastante bala folgada. O robô sobe no 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 Hanground aí ó. Eu vou subir. Eu vou subir. Gostou do vídeo lá? É o mesmo lugar que eu mostrei pra vocês antes da hora. Qual o vídeo? Gostei, gostei do seu vídeo. Aí embaixo, embaixo, embaixo de vocês aí. Caralho, tiros na zipline. Acertei dois. Mandei fumata. Foi um. Nossa! Ah, caiu! Mais uma. Quer outra? Quer outra? Cadê? Ali, 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 ó. Da sua frente, Gold. É o descido. Até embaixo. Aqui, ó. Atacuia! Ele tá marcando no mapa. Fraude! Pum! Pum! Fraude! Fraude! Mastiff é uma fraude! Mastiff é uma enganação! Mastiff não serve! Enfia o Mastiff no cu! Mastiff é uma porra nenhuma! Mimimi Mastiff! Mimimi Mastiff! Vai pro inferno! Vai! Melhor arma do jogo! Sabiroska! Tchau! 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 Tchau!